Abertura 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 Ela é representante do Insta do Paraná É do Richo, Brasil É de Curitiba Eu quero ir pra cá Ela tem que tirar 17,261 É Lille 16,830 Carla Bernaschi Que bom Passa a liderar a prova de Ana para o ADRZD Tá levando pro Rancho Brasil Iraquara, Paraná, Curitiba Ação de Oliveira O Homem do Lobo Ação de Oliveira Ação de Oliveira Ação de Oliveira Ação de Oliveira O Homem do Lobo Ação de Oliveira 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 O Homem do Lobo Ação de Oliveira Tudo��istrador Ação de Oliveira Ação de Oliveira Ação de Oliveira A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL